O banheiro é um dos cômodos mais utilizados no dia a dia de uma casa ou até mesmo de um estabelecimento comercial. Um ambiente às vezes que está sem vida, sem alegria e que uma plantinha ou várias plantas podem proporcionar um efeito muito decorativo e até um ambiente mais acolhedor. E neste vídeo eu vou mostrar 12, 12 plantas que vão deixar o seu banheiro, o seu lavabo ainda mais bonito. Quer conhecer? Então vem comigo! Quem diria que o banheiro serviria como ambiente para cultivar plantas, né? Um ambiente às vezes meio sem graça do ponto de vista nosso do entra e sai, mas se a gente parar para pensar, às vezes a gente fica alguns minutinhos lá dentro, né? Para tomar um banho, para fazer todas as suas necessidades, né? E está ali, né? Um ambiente que às vezes precisa de uma vida, de uma cor, de uma alegria, de um toque natural que só as plantas, plantas ornamentais e, lógico, naturais, podem proporcionar. E, gente, o banheiro fica a coisa mais linda do mundo quando a gente leva uma plantinha viva para dentro deste cômodo, né? E olha só, gente, existem diversas plantas que vocês podem cultivar no banheiro, né? Aliás, o banheiro, quando ele possui chuveiro, o próprio vapor gerado durante o banho, ele até propicia um microclima muito favorável para o desenvolvimento de várias folhagens, por exemplo. Mas o pré-requisito fundamental, principal, para você ter sucesso no cultivo de uma planta dentro do banheiro é luz natural, né? Sem a luz, olha aqui, ó, luminosidade, claridade, luz natural, que geralmente ela entra no banheiro pela janela de vidro, pela clarabóia, né? Precisa de luz natural. Eu aqui, Murilo Soares, eu tenho um pedido muito importante para você. Se você possui um lavabo ou um banheiro que não possui janela, uma clarabóia, uma entrada de luz natural, não coloque uma planta natural. Afinal, quando você desligar a luz, fechar a porta, a sua planta vai sofrer na escuridão. Nenhum ser vivo merece, né, ser condenado a ficar sucumbindo, morrendo aos poucos no ambiente escuro. Então não faça isso, tá? No escuro, na ausência de luz natural, não coloque planta dentro do banheiro. Agora, se você tem uma janelinha, tem uma entrada de luz, uma clarabóia, uma porta de vidro, seja o que for, né? Aí sim, você pode colocar plantas no chão, na sua bancada, pendurada, aí vai da sua criatividade. O único pré-requisito, de novo, reforçando, precisa ter luz natural. Vamos partir agora para as espécies? Começar desse lado de cá, né? Porque aqui eu tenho uma opção. Se você quer levar cor, alegria para o seu ambiente, que às vezes é um banheiro, né, que está precisando de uma cor, que tal colocar um vaso de antúrio? Você sabia que o vaso de antúrio, ele pode ficar florescendo bonito dentro do seu banheiro por mais de três meses? É, a durabilidade do antúrio é muito alta. Principalmente quando você pega inflorescências que acabaram de desabrochar, né? Plantas, ó, a dica do Murilo aqui, ó, plantas que estão com esse colorido ainda, ó, bem intenso, isso aqui é sinal de que elas acabaram de desabrochar. Plantas que o colorido já está, ó, olha a diferença, ó. Aqui ela está intensa e aqui ela já está meio que desbotando. Velha, nova, tá? Então, na hora de escolher, ó, aqui eu tenho nova, aqui eu tenho nova, aqui eu tenho nova, aqui eu tenho nova, e eu tenho só duas antigas. Então, isso é sinal que o seu antúrio vai permanecer por mais de três meses florescendo bonito dentro do seu banheiro, tá? Decorando o ambiente, trazendo uma cor e um efeito muito natural, tá? Olha só esse vermelho, tá bonito esse vermelho, né? Aliás, você, já aproveita aí nos comentários, você é do meu time que não gosta, não suporta planta artificial? É, eu sou suspeito para falar, né? Eu detesto planta artificial, eu prefiro então não ter, não ter nada, gente, do que ter uma planta artificial, né? Eu não sou muito fã. Me conta aí a verdade, você tem alguma planta artificial na sua casa? Ou você, como aqui o Murilo, não é fã, né? Me conta aí, porque eu já vi muita gente com antúrio de plástico dentro do banheiro. Ambientes que poderiam até ter uma flor natural. Por que que não colocou, gente? Olha aqui, ó, o Million Flowers, por exemplo, aqui eu tenho dois tipos de antúrio, ó. O antúrio tradicional e o Million Flowers, que é esse mini antúrio. Olha que bonitinho, né? É, plantas que, ó, se você tem um banheiro maior, você pode ter esse antúrio maior. Se você tem um banheirinho menor ou um lavabo, ó, na sua bancada, próximo da pia, onde você lava a mão, olha aqui, ó. Dá para ter até pequeno, não tem desculpa, tá? Então aqui eu tenho dois tipos de antúrio que você pode cultivar no seu banheiro e que vão trazer cor, alegria e um efeito natural. Bonito, né? Million Flowers e o antúrio tradicional, tá? Saindo aqui dos antúrios, agora eu vou mostrar uma outra planta, tá? Se você, de novo, com a parte de flor, se você quer trazer uma cor, uma alegria, por exemplo, assim, às vezes a gente está numa época temática do ano, né? Natal, Dia das Mães, Páscoa, o aniversário, o final de semana que você vai receber visitas em casa, qualquer comemoração ou mesmo você quer proporcionar isso, né? Tem uma florzinha dentro de casa. Os calanchois e as calandivas são suculentas que têm uma durabilidade muito alta para serem cultivadas temporariamente dentro de casa. Agora esse grupo aqui eu estou falando temporariamente, tá? Então, enquanto elas estiverem com flor florescendo, você pode deixar elas dentro de casa, em um local bem iluminado, tá? Mas não precisa pegar sol. Só quando acabar a floração. Você vai podar as flores secas, tá? Se possível, passa ele para um vazinho novo, um vazinho um pouquinho maior para estimular a brotação e cultive ele em um local que receba sol da manhã ou sol da tarde para estimular novamente a floração da planta, tá? Mas está aqui uma opção de planta para você cultivar dentro de casa, no seu banheiro ou em qualquer outro ambiente para trazer o efeito da flor, só que temporário. E isso aqui dura mais de 30 dias. Uma flor acessível, uma flor muito barata, muito acessível, com alta durabilidade. A única dica que eu dou é manter em um local bem iluminado e molhar quando o substrato começar a secar. Não exagera na água, senão ela apodrece, porque é uma suculenta. Então está aqui uma flor de alta durabilidade para vocês cultivarem temporariamente dentro de casa. Aqui eu tenho a mini samambaia vaiana, tá? A mini samambaia também é uma opção muito bonita, delicada para você cultivar no seu banheiro, na sua bancada, em vazinhos pendurados. Eu tenho uma amiga minha que uma vez ela fez aqueles macramê de crochê, ela mesma fez, super criativa. Aliás, eu preciso pedir para a Marisa até umas fotos para ver se ela envia, porque ficou muito bonito. Ela fez uns efeitos com macramê, com um fiozinho fino e ela fez os vazinhos da samambaia penduradas dentro do box dela, perto da janela de vidro. Mas ficou bonito aquilo, gente. Ficou muito bonito. Olha só. Efeito então da samambaia, da mini samambaia vaiana. Também pode ser explorado num banheiro. Tem também o efeito das suculentas, como as sanseviérias, as espadas. Essa aqui é a coroa dinamarquesa. Muito durável. Ela pode permanecer em um ambiente bem iluminado por mais de um ano e meio, até dois anos. Bonita assim, ó. Ela tem uma longa durabilidade. Você só precisa respeitar o local com luz natural e molhar quando o substrato secar. Dura, mas dura muito tempo. É plantinha resistente. E a coroa dinamarquesa, eu tenho um segredinho para contar para vocês. As folhas, elas naturalmente, elas não nascem assim com esse formato de coroa, não. É o produtor que planta. Essas folhas aqui enraizadas, depois elas vão emitir com o passar dos anos brotações laterais e ela vai formar uma touceirinha no vaso. Mas a folhagem é muito bonita, é um verde rajado, né? Muito interessante, ó. Coroa dinamarquesa. Bonita, né? Até para dar de presente, ó. Uma planta muito resistente. E para quem acredita, tem até a parte de simbologia, de simbolismos relacionados à proteção, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês, ó. O filodendron com folha de coração. Olha que gracinha de planta, gente. Filodendron branciano. Olha que bonitinho, gente. Olha as folhas desse filodendron. Filodendron branciano. Já tinham visto esse filodendron aqui, ó? Com folhas marmorizadas, com um tom de verde prateado, né? Muito bonita, né? Muito delicada. Filodendron folha de coração, ó. Um filodendron mais compacto, muito bonito e também vai adorar o ambiente de um banheiro bem iluminado e úmido. Se tiver o vaporzinho do chuveiro, esse grupo aqui de folhagens adora uma umidade. Partindo para esse lado de cá, agora eu tenho uma planta muito resistente para vocês cultivarem no banheiro como folhagem, que é o arbusto cheflera, né? Cheflera também que tem uma simbologia toda em torno da planta, que é uma planta que atrai prosperidade, felicidade. Para quem acredita e para quem não acredita, a planta traz muita beleza e rusticidade para o ambiente, ó. É um arbusto de grande porte, né? Mas ele se adapta muito bem em pequenos vasos. Tanto que vocês estão vendo essas mudinhas aqui, ó, nesse pequeno vaso. E está aqui uma planta muito bonita para vocês cultivarem dentro do seu banheiro. Cheflera. Fez muito sucesso na década de 80, década de 90, essa planta. Está meio desaparecida, mas tem ainda no comércio à venda. Você é da época que a cheflera fez sucesso? Quem é aí das antigas que lembra o auge da cheflera nos anos 80 e um pouquinho na década de 90 também? Gente, a planta custava uma nota. Meu que planta cara, hein? E hoje em dia a gente encontra com tanta facilidade no comércio. Baratinha, baratinha, ó. Cheflera. Saindo da cheflera, nós temos as mini palmeirinhas, como a palmeirinha camedoria, né? Camedoria elegans. A palmeirinha elegante, né? Ó, camedoria também vai muito bem no ambiente de banheiro, principalmente quando tem o chuveiro, né? Que exala, que libera, né? Aquela umidade, o vaporzinho de água que torna o ambiente muito agradável para essas plantas que gostam de umidade. Só exige luz natural, né, gente? Precisa de luminosidade. Outra planta que se você quer cultivar algo pendente no seu banheiro, tá? Tá aqui uma opção muito bonita que são as eras. As eras também ficam muito bonitas, principalmente quando cultivadas próximo da janela, tá? Eu sou suspeito para falar. Gente, que planta linda a era, né? Era, né? Olha só. Era, as mensageiras dos deuses na mitologia antiga, né? É uma planta muito famosa na antiguidade. Orquídeas, como as falenopsis, as mini, falenopsis médias, falenopsis grandes. Vai que a pessoa tem um banheirão, né? É, gente, esse mundo aí tem gente que tem banheiro que é um verdadeiro quarto, né? Quem tem banheiros grandes pode usar orquídeas grandes. Quem tem banheiro pequeno pode usar orquídeas pequenas. Mas, resumindo, a falenopsis, ela está junto com a calandiva aqui, ó. São flores que você pode cultivar temporariamente no seu banheiro, tá? O antúrio, quando ele se adapta a um ambiente bem iluminado, ele até volta a florescer dentro do banheiro, tá? Essas aqui não. Essas aqui, elas podem ser cultivadas durante o seu período de floração, mais de 30 dias e até 90 dias, até 3 meses florescendo as falenopsis. Duram pra caramba, né? Então, está aqui, opções de plantas que vocês podem cultivar temporariamente dentro do seu banheiro, ó. Muito bonita, é linda essa falenopsis, né? Ó, muito bacana. Temos também a mini costela, a rafiodofora, que é uma planta muito resistente que vocês podem cultivar também dentro do banheiro. Eu gosto tanto dessa planta que eu tatuei ela até aqui no meu braço, ó. Olha aqui, ó, que lindo, ó. É a mini costela. Rafiodofora. Ela não é monstera, ela não é costela de adão, ela é prima, tá? Costela de adão é monstera e essa aqui é rafiodofora. Ó, olha só a folha dela, recortada, bonita, né? Ó, uma folha que eu acho particularmente uma graça, ó. São folhas compactas, muito pequenas, pode ser cultivada como trepadeira, com tutor, mas também pode ser cultivada como uma planta pendente, ou durante um tempo ela pode ser cultivada também no vaso, como folhagem, tá? Bem bonita. Conforme o braço vai crescendo, você pode ir enrolando o braço nela mesmo, né? Formando uma bolinha de folhas. E aí, me conta aí nos comentários, você já conhecia a mini costela? A rafiodofora? Bonita, né? Olha só. Eu acho linda. Saindo aqui, ó, da mini costela, agora nós vamos para a rainha do banheiro, né? A mini zamioculcas. A mini zamioculcas, muito resistente. E essa aqui, ó, tá até pedindo, pelo amor de Deus, alguém me replantar. Olha o tamanho. Vocês estão vendo o vaso dela? Olha aqui, ó. O vaso tá deformado, ela tá pedindo para ser replantada. Nossa, mãe, eu acho que eu não vou conseguir nem tirar ela do vaso. Vou ter que, olha, quebrar o vaso. Ó, eu tô quebrando aqui com vocês, olha aqui, ó. Ó. Nossa, tadinha. Ela tá precisando, ó, urgente, ó, passar por um vasinho maior, né? A mini zamioculcas, ela tem a capacidade de se desenvolverem em vasos pequenos. Então a gente vai plantar ela aqui, ó. O vaso tá furadinho. Esse aqui é o vaso Unique da Japi. É uma linha mais popular da Japi. É uma linha também com 10 anos de garantia, leve, tem vários tamanhos. E é um vaso ideal para você deixar a sua coleção de plantas, ou suas plantas em casa, todas padronizadas, fica mais organizado, bonito de se olhar, né? E aqui, lembrando só, eu furei o vaso, tá? Você fure em casa com uma furadeira, com uma chave de fenda que você pode esquentar na boca do fogão, ou com ferrinho de solda, tá? Esse aqui é a cor café, tá? Da Japi, ó. Bonitinho, né? Eu adoro essa cor. Então nós vamos passar a nossa mini-zameocucas para um vasinho, ó. Coloco uma camadinha de drenagem no fundo do vaso. Por cima coloco um substrato. Ó, ó, a manta de drenagem. Aí eu venho com o meu substrato. Ó, coloco um pouquinho de substrato aqui. E encaixo a minha muda da zameocucas, ó. Vou soltar as raízes aqui no fundo um pouco. Ó, estão vendo? Ó, com a ponta dos dedos, ó. Ó, estou dando uma desmanchadinha no torrão. E agora eu vou encaixar ela aqui no vaso novo. Ó. Eu estou fazendo só o plantio aqui dentro do balde, gente, para não fazer sujeira aqui na mesa. Se bem que eu já fiz, né? Ó. Pera aí. Ó, dá essa batidinha. Substrato é entrar. Entre as raízes. Exameocuca, você nem gostou de ter passido, de ter ganhado uma casinha nova, hein? Nossa, mãe, ela estava muito apertada, coitada. Ó, coloquei as ameocucas no vaso novo. Deixa eu tirar minha bagunça aqui de cima. Esqueci minha toalha para limpar a mesa. Ó, plantei ela. E agora, uma outra dica. Você que vai cultivar plantas dentro de casa, no seu banheiro, em qualquer ambiente. Gente, a adubação é essencial para você manter a beleza dessas plantas. E vocês sabem que aqui nos vídeos eu sempre faço propaganda dos adubos foliares. O adubo que você aplica na folha da planta e também na raiz. E ele entra rapidamente na planta, agindo, né? Muito rápido. E é um adubo muito prático e muito econômico de vocês utilizarem, tá? Aqui, por exemplo, ó, orientação do fabricante. Aplicação foliar, ó, uma colher, uma colher, aqui, ó, uma colher de café em um litro de água, tá? Como esse meu borrifador, ele tem meio litro de água, ó, ele tem a capacidade de meio litro, eu vou colocar meia colher, meia, ó, de café de adubo. E vocês vão aplicar em todas as plantas de vocês, todas. Ó, esse é o Forte Orquídeas, mas ele não é só para orquídea. Ele serve para todas as plantas. Cactus, suculenta, bromélias, orquídeas, grama, palmeira, fruta, para tudo, tudo, todas, todas, gente. Toda, rosa do deserto, para tudo. Tem a linha aqui para folhagens, para crescimento e tem a linha também para flores, tá? Mas não tem aquele ditado, não tem tu, vai tu mesmo? Melhor aplicar esse do que não aplicar nenhum. Ele se dissolve rapidamente e você vai aplicar, ó, nas folhas e nas raízes das suas plantas a cada 15 dias, tá? É muito importante essa adubação para você garantir, tá? Uma nutrição e uma saúde da sua planta, ó. Aplica nas folhas, aplica nas raízes, pode aplicar em todas as plantas. Só não apliquem nas flores, tá? Porque vocês podem manchar as flores ou diminuir a durabilidade. Pronto, ó. Aplica a cada 15 dias nas suas plantas e elas vão ficar felizes da vida. Esse aqui é um dos segredinhos das minhas plantas ficarem tão bonitas no meu apartamento. Todas elas recebem adubação a cada 15 dias ou dependendo do meu tempo, às vezes eu aplico até 3, 4 vezes ao longo do mês. Aqui na Espanhol Plantas, por exemplo, elas recebem essa adubação líquida, tá? No sistema de fertirrigação toda semana. Aliás, não só espanhol. Todos os produtores de Olambra fazem isso. Então é importante você dar continuidade ao adubo aí na casa de vocês, hein? E essa linha solúvel, ela é muito prática e econômica e deixa as nossas plantas felizes da vida. Pronto, ó. Mostrei 12 plantinhas para você cultivar dentro de casa. Replantamos uma mini exameoculcas, adubamos ela. E agora espero que você leve uma plantinha viva para o seu banheiro, para o seu lavabo, desde que ele receba, receba lá, opa, luz, luminosidade natural, tá bom? Não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube, ativar o sininho das notificações, clicar em compartilhar, manda esse vídeo para os seus amigos que gostam de plantas. É, ajuda aí, ó, a propagar a informação que dá para ter uma plantinha dentro do banheiro, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijão, um grande abraço e até mais. Um beijão, um grande abraço e até mais.